Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática Estamos aí no projeto de instruir a prova da UEMG de 2018, questão 26 E essa daqui diz o seguinte Um design projetou um chaveiro no formato de prisma triangular com 12 cm de altura Sabe-se que as arestas da base formam um triângulo retângulo com catetos de medidas de 6 e 8 cm Para cobrir todas as faces desse prisma, adquirindo uma quantidade suficiente de papel adesivo Com isso, evitar o desperdício Será preciso saber a área total da superfície desse prisma Fazendo os cálculos corretos, obtendo a área total média Bem, os catetos vão ser de 8 cm e de 6 cm Fazendo que a hipotenusa tenha 10 cm Aí você me pergunta, de onde você tirou isso, Remo? Tirei do triângulo 3, 4, 5 3 vezes 2 4 vezes 2 5 vezes 2 Se você não tem o triângulo 3, 4, 5 no bolso Você pode calcular a hipotenusa Da forma tradicional Então a hipotenusa ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36 Mais 8 ao quadrado é 64 Raiz de 100 é 10 E você chega ao mesmíssimo valor Agora vamos calcular a área dessa criança aí toda Primeiro passo A área desses dois triângulos aqui Que eles são iguaizinhos em área Então, base vezes a altura Dividido por 2 Que é cada um dos triângulos Só que são 2 Então já vou multiplicar por 2 aqui 6 vezes 8, 48 Dividido por 2 e multiplicado por 2 Continua a mesma coisa 48 cm² Aí a gente tem que calcular a área dos retângulos Ele disse que a altura dessa criança aqui é 12 Você pode estar estranhando A altura está aqui deitada, né? Porque a base está em pé, né? Então a gente tem um tombo no prisma Para desenhar ele com mais facilidade Aí o que você vai ter? Você vai ter aí 3 retângulos Primeiro vou fazer esse aqui de fundo, tá? Que vai ter 6 por 12 Então eu posso fazer a conta direta, né? 6 por 12, 72 Eu vou fazer essa conta de uma outra forma depois, tá? Mas vamos primeiro na forma bem tradicional O que está aqui no chão Que é 8 vezes 12 8 vezes 12 6 vai 1, 96 E o que está ali associado à hipotenusa 10 vezes 12 10 vezes 12, 120 Interessante que todo mundo quer múltiplos de 12, né? Fazer de conta que você não enxergou que esse cara aqui é múltiplos de 12 Que pode até facilitar um pouquinho as contas Logo a gente vai ver o porquê A área total vai ser você somar todas essas áreas, né? Então 8, 8, 16 Vai 1 8 Com 9, 17 19, 23 Com mais 1 que tem aqui 33 Você vai lá e marca a letra A A outra forma de fazer essa conta Nada impede você enxergar também Que aqui é 2 Desculpa 4 vezes 12 Então todo mundo é múltiplo de 12 É você ganhar tempo Pensando da seguinte forma 6 mais 8 Mais 10 Todo mundo vezes 12 E 6 mais 8 mais 10 é 24 24 vezes 12 Esse trecho aqui É 12 vezes 12 vezes 12 12 vezes 12 é 12 ao quadrado 144 vezes 12 é 288 E eu somaria em separado ali com os 48 Meu jeito doido de fazer conta Chegando ao mesmíssimo resultado Mas isso aí fica só como um exercício pra gente treinar aí as propriedades da álgebra O matar da questão já ficou aqui quando você encontrou a soma das áreas De qualquer forma a letra A De anarquia e não se fala mais nisso Bem, é isso Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia Pedindo pra você deixar um like aí pra fortalecer o trabalho do velho Compartilhar com os amigos se gostam do trabalho com os inimigos Se não gostam tanto assim Mas principalmente dá uma olhada lá no drive Que tava só na descrição do canal Agora o YouTube fez a gentileza de colocar na folha de rosto Então torna mais fácil ainda você achar o drive Tem um montão de recursos pra te ajudar E não mais, aquele enorme abraço